A interdição da ponte sobre o rio Chopin na PR-566 entre Itapejara do Oeste e Coronel Vivida começou no dia 22 de julho e estava prevista para concluir no dia 15 de agosto. Porém, está sendo liberada com mais de uma semana de antecedência. Segundo o DR, a interdição está em operação para e siga desde a tarde desta terça-feira, 6 de agosto, com a previsão de concluir nesta quarta-feira todas as limitações ao tráfego. A partir do final da tarde. Na próxima semana, deve ser realizada a nova sinalização, sem grandes alterações no trânsito durante os serviços. Esta ponte em manutenção tem 151 metros de comprimento e 10 metros de largura, com duas faixas de rolamento de pouco mais de 3 metros cada.